Olá a todos que fazem o canal Foca na Cultura, eu sou a escritora e poetisa Vânia Pontes. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma das minhas poesias que se encontra nessa obra Mulheres a uma só voz, que é uma obra escrita por diversas escritoras do Brasil e de Portugal. Dentro dessa obra, a poesia que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma poesia que traz uma intertextualidade com letras de músicas, de modo a trazer também elementos que marcam e caracterizam a nossa condição de mulher. O título do poema é Mulheres de Fases. Amo a lua com suas fases. Amo as próprias fases, é isso? Sim, fico encantada aos luares. Quando olhei a lua, vi-me nua, rompi com a mulher guerreira que insistia em não olhar a lua. Como ela olhava só para as lutas, esquecia que tinha no céu um luar, que refletia suas fases mais ocultas. Hoje meu interior é fogô, vi na lua. Agora só quero a energia da Mulher da Luz, que estava quase apagada e se minua. Com a Mulher da Luz, vibro no amor, sinto-me uma sábia na dança da vida, cujo amante é um novo luar sem dor. Já plantei a lua com poesia e já sei onde derramar minha intensidade, que sossega a alma com uma nova energia. Deixei o meu coração bater ao luar. Meu coração está batendo, como quem diz, não tem jeito. Um anjo abriu com seu brilho estelar. São tantas as minhas fases em um só dia, que às vezes não me basta ser mulher. Sou a própria lua, com suas fases e mais poesia. Gratidão a todos do canal Foca na Cultura e feliz dia da mulher. Gratidão a todos do canal Foca na Cultura e feliz dia da mulher.